Música Fala galera Estamos na área aqui, Maurílio Biagi Pior avenida de Ribeirão pra andar de bike Tem um pouquinho de chuva, nem tá chovendo muito ainda Tá só um chuvisco de boa Vamos pedalar até essa chuva chegar Que é isso aí Luzinha piscando aqui na bike, capacete na cabeça Segurança em primeiro lugar Uhul O povo deve olhar e falar Ô cara doido Tô nem aí, sou doido mesmo E beleza Só não vou fazer as doidices que eu fiz Naquele outro vídeo lá Que eu trombei Entre o ônibus e o carro Que não foi culpa minha, mas Foi foda Se você não assistiu, procura aí o vídeo do canal O vídeo chama Quase deu merda Foi treta, achei que eu ia levar um capoto esse dia Teve um dia que eu tava passando aqui também Aí passou um carro A uns 140 por hora Sendo que aqui a velocidade máxima é a 70 só Tem um vídeo também Que chama Passou a mais de 140 Alguma coisa assim Passou a 140 Alguma coisa assim o vídeo Um vídeo Da hora também O carro passa Voado assim Fazendo um corte arriscado aqui Porque eu tive uma mudança de caminho Repentina Vamos fazer um outro caminho aqui Xablau já era Queria mandar um salve pra galera do Grau lá de Santa Rosa Os caras que apareceram aí também No vídeo do passeio ciclístico Aquele monte lá Só nos graus Os caras mandam graus de tudo que é jeito É com eles que eu vou lá gravar um vídeo qualquer dia Fazer um vídeo só de grau Só no grau Isso aí, tô cansando aqui Fazer uma pausa A hora que chegar na subida No final da subida eu volto É no papum Papum Chegamos aqui na Na Fiuso Rapidinho, rapidinho Esperar aqui no sinalzinho Nossa, meu Eles não tem noção Tanto que eu tô Suando Até arrumar o capacete aqui Tá até caindo da cabeça Então com o calor que tá E tá úmido o tempo Então você soa muito mais É, deu horrível Vambora, ó Fio zero aqui Fiuso e depois Presidente Vargas Já uma do lado da outra Aqui na sequência E essa chuva, caralho Não chega Parece que eu só vou rodando E ela vai Ela fica sempre Em volta Onde eu já passei Ou Ela passa primeiro Onde eu vou passar Tô desapontado O tempo tá feio Pra todo o que é lado Tá um círculo em volta de mim Assim E no meio E no meio Aqui onde eu tô Limpinho Tem uma gota de chuva Caindo Bom, aqui eu vou passar Em frente O Pipo Bike Shop Vai ter um pedal dele Agora Saindo daqui a pouquinho Se não tiver Cancelado Por causa da chuva Mas vamos passar lá Porque ainda tô No horário Aí ó Aqui parece que os pingos De chuva já aumentou Mas sei lá Só ameaça Pingar Pinga uns pinguim Acontece nada Raio tá dando Vocês tão vendo Né Aí 7h30 A galera tá se reunindo lá Vou chegar bem na hora Mas nem vou fazer O pedal dele hoje Hoje Saí antes já O trânsito engasopado Aqui já Nossa Ele criou um O CO2 Da caminhonete Velha ali Credo Tô chicou eu Galera já preparando Pra cobrir o trelinho De lanche Fazer aquele cachorro quente Na chuva Atropelar aqui ó Já tá de frente aqui Tira Murilo Beleza? Não tem nem tempo Pra chegar Ainda tive que Dar uma Uma parada ali Porque eu fui Desliguei a GoPro Fui ligar de novo Pra gravar A desgramada Travou Aí tá cheio De fita crepe Que durex Pra travar o microfone Não entrar água Precisei descolar tudo Tirar a bateria Colar de volta E aí continuar Aô é isso aí Também né Pedalamos bastante Já nesse vídeo Então é final de vídeo Se gostou do vídeo Curte, comment, compartilha Se inscreve Nas redes sociais Guarda-nois Valeu Falou Um abraço Tem nossos parceiros Aí na descrição Também Que eu esqueci de falar Segue lá Todo mundo Todos os parceiros Estão com o link Aí na descrição Beleza? Valeu Falou Tchau Tchau